Oi, nenê! Tudo bom? Vídeo especial e muito maravilhoso hoje. Nossa geladeira chegou, vocês já viram aí no título e na capa do vídeo, né? Mas a gente tá pelejando ali pra colocar ela pra dentro. Vou mostrar rapidinho pra vocês que os meninos estão me esperando. Estamos conseguindo passar aqui, ó. Tô numa assada e já já eu mostro pra vocês ela já aqui dentro, tá? Entrou, gente. Deu um trabalhão, a gente teve até que tirar o balcão aqui, ó. Tá uma bagunça ali em cima da mesa, mas deu tudo certo. Vou dar uma organizada, uma ajeitada pra gente poder colocar ela no lugar, né? Que a gente vai ter que tirar outra. Aí eu já vim aqui mostrar pra vocês todos os detalhes e todas as coisas. Eu imaginei que a gente não ia precisar tirar a porta por ser um centímetro e meio, né? De diferença. Aí, ó, até aqui, eles falam pra ir fazendo o direcionamento com as portas abertas, sabe? Mas eu cheguei a ligar, né? Na autorizada da Electrolux. Gente, eles cobraram quase 400 reais. E ainda a mulher falou assim, olha, eles não levantam a geladeira, tá? Eles só tiram a porta. Falei, tudo bem, né? Fazer o quê? E por ser um centímetro e meio, o Isla falou, mano, eu tô falando que vai dar certo. Aí a gente tentou e deu. Aí, esses 400 reais que a gente economizou, a gente faz o quê? Uma compra pra encher a geladeira. Talvez até mais tarde a gente vá lá, não sei, no mercado ou amanhã, não sei ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô aqui arrumando as coisas, né? Tirando da mesa, pondo no lugar. E eu tô com essa roupa toda suja aqui, gente, porque eu tava pintando uma beirada aqui da parede, sabe? Do acabamento do azulejo. A gente ia deixar pra fazer esses acabamentos quando a gente batesse a laje e fosse pintar a laje já, né? Ia fazer tudo junto. Só que a gente decidiu não bater a laje agora, porque a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida. Enfim, aí a gente já tá pintando. Pintei aqui a beiradinha e aí tem que pegar um dia que eu não esteja em casa, pro isso elas lixarem direitinho o negócio da porta, tanto do lado de dentro quanto do de fora. Porque se eu estiver aqui, gente, a minha rinite vai atacar e aí eu vou ficar igual que eu fiquei querendo ver, sabe? Mais de um mês com a rinite atacada. Ficou uma alergia assim terrível, então é melhor um dia que eu não esteja em casa. E aí vem essa lata de tinta aqui, aí eu vi ela, eu lembrei de explicar pra vocês porque eu tô com essa roupa toda suja. Ela é de quando a gente pintou, né? A casa e eu guardei pra quando for mexer com essas coisas, colocar a mesma pra não estragar outras. A casa e eu guardei pra quando for mexer com essa roupa toda. A casa e eu guardei com essa roupa toda. Já arrastei essa geladeira mais pra cá porque eu acho que pra mim vai ser mais fácil eu encaixar a outra ali do lado e ir passando as coisas, sabe? Ao invés de colocar as coisas dessa daqui tudo em cima da mesa. E aí também, o que eu vou fazer? Essa daqui eu desliguei, mas ela tá gelada, né? Então eu vou pegar, colocar a outra no lugar e esperar o tempo de poder ligar ela pra depois transferir as coisas. Porque se eu transferir as coisas pra lá agora, vai ficar aí umas 3, 4 horas sem estar gelando, né? Então eu vou deixar aqui mesmo por enquanto, mas já vou colocar a geladeira nova no lugar. Passei o plano ali como vocês viram. Mas agora eu tô aqui, ó, vou começar a preparar a malinha da Titisca, porque o nosso amigo vai adotar ela. Ai, dá vontade de chorar, meu Deus! Aí o potinho dela ela vai levar, né? E vou pegar os brinquedinhos também dela pra ela levar. Tevei aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse daqui. Aí tem o tronquinho também. Esse peixinho aqui ela adora, ela gosta mais que os outros. Chega de eu estar comidinho, mas como eu não fui mais comprar, né, dos outros, eu vou dar esse daqui pra ela levar, aí depois eu compro pros meninos. E aqui tá o macaquinho, ele faz barulho, gente, ó. Eu achei ela assim de um olhinho só. A gente tá com defeito. Aí aqui o potinho dela. E esse vestidinho aqui eu vou dar pra ela, porque logo, logo vai servir. Na Lalinha ele não serve mais. E aí tem também uma outra roupinha que era da Lalinha. Um, um, tipo um dolerinho que tá vestido nela. Vou pegar ela pra vocês verem. Olha só, gente, que lindezinha. Tá um pouquinho folgada ainda. Peraí, não tá focando aquela cara dela de desconfiada. Olha só, que fofinho. Ela tá com ele desde ontem. Ela não tirou, não. Nem os meninos também tiraram dela. Aí eu vou deixar, porque ela gostou, né, ticisquinha? Você amou a Alpinha? Te amo, que encheja. Ó, dá tchau. Dá tchau pras amigas da vovó. Tchau, amigas. Agora eu vou ter uma nova família. Lá tem um bebezinho. Nosso amigo que vai ficar com ela tem uma nenenzinha de um, de dois anos. Ai, tem gente pulando aqui no meu colo pra aparecer também. Oi, gente. Oi, tudo bem, minha gente? Pega um joaquinho aí, amor. Esse daqui é o Francisco. Olha, estão tudo pulando aqui nas pernas da vovó. Porque eu quero aparecer também pra vocês verem como eu sou gostoso. São tudo gostoso. Eu também sou gostosa. Eu sou uma gostosa máster. Gostosa mãe. Coloquei um pouquinho da ação que ela come aqui também, pra ele levar. Porque eu não sei se ele vai conseguir comprar hoje, né? Se bem que ela come bem pouquinho. Aqui dá pra alguns dias até. Dois dias, talvez. Aí eu vou colocar ali no saquinho junto com as roupinhas, outras coisas. Agora eu vou pegar essa lindeza aqui e colocar no lugar. Consigo colocar ela sozinha, porque tem rodinha? Então fica mais fácil. Como vocês podem ver, temos um novo armário. Olha o tamanho! Eu achei que ela não tinha muita diferença de altura pra essa. De largura eu sabia que tinha. E depois como é que você pretende tirar essa linha? Caralho, é mesmo, hein? Como é que eu vou tirar aquela? Ai, eu queria facilitar a minha vida. Eu posso deixar aqui então, né? É. Porque eu falei pras meninas, eu vou abrindo aqui e colocando aqui, entendeu? Ao invés de colocar tudo em cima da mesa. Ou você coloca atrás. É. Você coloca atrás, porque você abre essa, abre ela e fica aqui. Nossa, é bem que ela tem rodinha, dá pra tirar de boa. Gente, vou ter que tirar de novo. Pelo menos eu tive o gosto de já ver. Não tira, deixa tudo. Depois eu tiro com amor. Não tira agora. Já não basta, ai gente, porque é tão triste. Que eu não tive o prazer de tirar aqueles que vêm aqui, sabe? Aqueles azulzinhos assim. Porque a gente tirou aqui na coelhinha e o Isla já foi coisando pra gente pôr pra dentro, né? Mas aqui dentro ainda tem. Aí eu consigo tirar com... Tem bastante até. Depois eu mostro pra vocês. Calma aí. Segura aí. Agora eu vou tirar de novo pra poder passar a outra. Agora eu vou precisar da sua ajuda, que a outra não tem rodinha. Eu vou tirar de novo pra poder passar a outra. Agora sim a geladeira tá no lugar certo, gente. Nosso amigo já veio aqui buscar a Francisquinha. Eu tive até que dar um tempo. Na hora que ele veio, que ele levou ela, deu aquele negocinho assim no coração, sabe? Uma vontade de chorar. E o que a gente fez? Quando ele foi sair com ela, a gente colocou a Lalinha e os meninos aqui pra dentro pra eles não verem. Sei lá, eu achei que seria melhor. Aí depois ele foi. Aí quando a gente soltou a Lalinha que ela saiu, que ela foi procurar a Francisquinha, gente, ela começou a chorar. Aí eu não aguentei, chorei junto. Ai gente, que horrível. Agora ela já parou de chorar, tanto ela quanto os cachorrinhos. Eles choraram um pouquinho também, mas bem menos. Ela chorou, gente, que parece que chega e encheu ainda. Bichinha, deu uma dó. Mas enfim, aí já passou um tempinho, já me recuperei. Agora eu vou aqui mostrar a geladeira pra vocês. Então vou virar aqui a câmera, tá? Tchau. 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 Parte satisfatória gravada, né? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês de longe. Eu preciso limpar as marquinhas de dedo que ficaram nela ainda. Ó. No vídeo, gente, não dá pra perceber o tanto que ela é grande. Tem umas loucinhas ali. Ó. O congelador. Aqui no painel, mostro pra vocês já já, tá? Vamos começar por dentro aqui, ó. É o puxador das duas portas. Já vou abrir as duas. Mostrar de longe pra vocês com as portas abertas, ó. E assim, os detalhes dentro é azul, né? Mas tudo bem. Aí nessa porta, vem três, ó. Uma, duas, três prateleirinhas. Pelo que eu soube, gente, antes, essa linha aqui, ó, era a Fecha e Adapte. Todas as prateleiras. Só que aí eles tiraram pra baratear. Não sei aonde, né? Mas tudo bem. Aí aqui nessa outra, tem essa prateleira maior. Aqui é a cestinha de ovo, que já vem com ela. Aí tem essa outra. Essa daqui também. E essa daqui é a única que é Fecha e Adapte, ó. Dá pra fechar. Trazer mais pra cá também. Pera aí, ó. Assim, tipo se você quiser pôr uma garrafa aqui, sabe? E aí nas prateleiras de dentro mesmo, né? Tem essa daqui. Ela é bem alta. Se quiser colocar uma garrafa ou uma jarra também, dá tranquilamente. Elas não são reguláveis, ó, como você pode ver aqui nas laterais. Essa aqui do meio, ela é daquela que recolhe. Se você quiser que ela fique mais rasinha, ó. Caso você queira colocar uma coisa alta aqui também, você pode fazer isso, tá vendo? Aí quando você traz ela pra cá, ó, ela faz tipo uma subida, tá vendo? E trava aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela sobe e trava. Tá vendo? Travou. E aí ela tem duas gavetas pra hortifruti, ó. Hortinatura, hortifruti. Essa daqui, ó, acredito que seja de vegetais, essas coisas assim, mais sensíveis, né? Que inclusive eu uso o AutoSense do painel, já mostro pra vocês. Ela abre super bem, desliza, sabe? Agora essa de baixo aqui, chega, parece que tem corrediça telescópica. Porque ela tem rodinha, ó. Dá pra ver? As rodinhas. Aí ela abre super maravilhosa. Aí ela é um pouquinho mais rasa que a de cima. Agora eu vou mostrar o congelador. Gente, ele é tão grande, tão grande. Eu não queria uma geladeira que aqui embaixo fosse pequenininha assim, ó. Por conta do motor, né? Tem algumas que mesmo sendo o inverso, essa última gaveta aqui é da fundura dessa. Só que essa é tão grande que eu falei até brincando com islas, que eu acho que mesmo essa gaveta que é menor, cabe mais coisa do que o meu congelador de hoje, da outra geladeira. Aí tem essa. Elas não têm rodinha. Essa outra aqui do meio, que é a maior zona. E essa daqui. Essa não tem aquela portinha, tá? Ela é aberta mesmo, como um congelador normal. Aí aqui é o reservatório e as forminhas de gelo. Você enche. Aí depois que o gelo estiver pronto, você vem, vira assim, ó. E aí ele cai nessa bandejinha aqui, tá vendo? É bem legal. Tem um reservatório ali pra encher. E aí na porta temos essas duas prateleiras que são imensas. Eu acho, gente, que da minha geladeira, da outra, né? Da pequenininha, vem daqui pra cá, ó. Acho que é a metade. Mas é muito bom também, muito espaço. Aí aqui no painel, gente, é assim, ó. Aqui são as ocasiões especiais, né? Que aí ele vai gelar de acordo com a ocasião, que é festa. Ele sabe que a geladeira vai estar mais cheia. Mas você também pode fazer a regulagem aqui, ó. No automático, do refrigerador e do freezer. E o AutoSense é a inteligência artificial. Quando você clica, ele vai ver a adaptação que ele precisa fazer e vai regular automático. E aí você também pode travar o painel apertando aqui no AutoSense 2 segundos, ó. Tá vendo? Não tem muita coisa, não, aqui no painel. É bem simples, bem intuitivo. Tô só reparando. Esse monte de caixa aqui no reflexo é as coisas que estavam no armarinho, sabe? Que ficava do lado da geladeira. A gente colocou lá pra fora. Aí eu, na pressa de pôr a geladeira pra dentro, enfei tudo ali em cima. Já vou tirar. E agora nós vamos no mercado, né? Fazer a nossa compra do mês pra abastecer a nossa belezinha aqui. E eu acredito que quando a gente voltar, já vai ter dado a hora pra gente poder ligar ela. Porque já tem mais de uma hora e meia que ela tá no lugar. Até a gente ir no mercado, chegar, voltar, entendeu? Fazer as compras, que eu demoro. Ainda eu vou gravar pra vocês. Então, provavelmente, quando a gente chegar, já posso ligar. Aí eu vou mostrar as compras pra vocês e a gente já vai organizar elas juntinhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho